Olá a todos, o meu nome é Thiago e esta é a análise do Beovold, sou o YesAndy A5QP, um nome complicado e uma marca nova para nós. Este smartphone está equipado com um prestador Octa-Core, mas já lá vamos. A marca Yes, sediada em Miami, já possui uma grande quantidade de smartphones disponíveis no mercado, embora este seja o primeiro que testamos. Este YesAndy A5QP é um modelo de gama média com especificações muito interessantes, mas como sabem números não significam qualidade. Podemos começar pela construção. O YesAndy A5QP é um smartphone muito leve e com uma espessura muito reduzida. Na caixa encontra quatro capas, três delas normais, com cores branca, vermelho e azul escuro. A quarta capa é preta e possui um estilo diferente, do género de carteira, com um pequeno visor na parte de cima. Ao levantar a capa, o smartphone desbloqueia automaticamente, o que é muito interessante. No que toca a personalização física, não existe qualquer ponto negativo. O smartphone é elegante, possui várias capas, a posição dos botões e portas é boa. Notámos apenas que nas capas de cores mais claras, a branca e a vermelha. Notar-se-á facilmente marcas de uso nos cantos do smartphone. Como já deve ter reparado, a capa traseira é removível, mas infelizmente a bateria não é. Na parte de trás encontra as ranhuras para os cartões, é um dual sim, bem comum para o cartão microSD até 64GB. Ainda na parte de trás, do YesAndy A5QP, encontra também a câmera de 13.1 megapixels. Possui flash que o ajuda na captura de fotos em ambientes de pouca luz e é forte o suficiente para capturar de noite, com boa qualidade. A câmera em si é razoável, irá anotar sempre alguma falta de focagem, sempre que visualizar as fotos capturadas em tamanho real, mas para visualizar no telemóvel ou no etário do seu computador, a qualidade da câmera do Andy A5QP é associada. Já a câmera frontal, possui 5 megapixels, a qualidade deixa muito a desejar e aqui já não existe a compensação do tamanho para atenuar a má focagem, A gravação de vídeo deixa a desejar na qualidade, apesar de gravar em Full HD. Voltando para a frente do YesAndy A5QP, encontra o ponto forte do smartphone, o ecrã de 5 polegadas, com resolução HD, resultando numa densidade de pixels de 294 ppi, um excelente número que tendo em contra a gama em que se encontra, possui tecnologia IPS, o que facilita a visão de vários ângulos e as cores são muito vivas. Este ecrã irá apresentar a versão 4.2.2 do Android, o que não é nada bom, é uma versão já antiga e este fator é um forte sinal de que a marca Yes se irá demorar a atualizar este Andy A5QP em próximas atualizações, caso existam. A versão 4.4 KitKat já foi anunciada para o smartphone, mas ainda não está disponível. Nesta altura do campeonato é demasiado tarde para ainda se estar a falar de atualizações para o Android 4.4. A interface presente neste Yes é ligeiramente diferente da nativa, existindo a opção de colocar a nativa do Android. Não gostamos da interface da Yes, onde praticamente se alterou os ícones, por isso escolhemos a mais próxima da nativa do Android, disponível de raiz neste Andy A5QP como opção. Notámos que a interface não é totalmente fluida, algumas animações possuem pequenos erros, nada de muito relevante, mas a ter em conta, numa próxima atualização de software por parte da Yes, aconselhámos vivamente aos utilizadores que optarem por este Yes a desligar uma funcionalidade presente nas definições do ecrã. Chama-se Clear Motion e a ideia era melhorar a fluência do vídeo, mas apenas os torna mais esquisitos. Com uma espécie de slow motion sem o ser, dando sempre uma ideia de arrastamento de imagem nos gestos rápidos. Também passaram-se sempre a sensação de que o áudio e a imagem não estão sincronizados. Por falar em opções, existem duas no que diz respeito ao áudio, parte em que este Yes é bastante limitado e não consegue boa qualidade e volume em simultâneo, isto para altifalantes e headphones. Simplesmente não consegui ouvir música por muito tempo neste Andy A5QP. Existe um equalizador para quando ouve música pelos headphones. Melhora a qualidade, mas está longe de ser suficiente. Existe também uma opção para aumentar o volume dos alto-falantes do smartphone, mas a qualidade de áudio perde muito. Este é um ponto muito importante em que a Yes não investiu o suficiente neste Andy A5QP. Internamente, o Andy possui alguns pontos interessantes. O processador Octa-Core é bom para a gama, mas preferíamos o rival Snapdragon 400 da Qualcomm. É mais estável e garante uma maior fluidez de navegação pelas aplicações do Android. Não existem aplicações na Play Store que façam o uso de 8 núcleos de processamento. O consumo de bateria é grande. O tempo de carregamento é também grande, não por serem 8 núcleos, mas por ser um chipset MediaTek. Notamos em alguns títulos que o processador demora algum tempo a assumir as rédeas dos jogos, provocando alguns momentos de travagem em títulos básicos. Nos primeiros momentos do jogo, por exemplo, o jogo Subway Suffers foi um exemplo. Nos primeiros segundos do primeiro jogo que joga, o Andy A5QP encrava muito, não funcionando com os FPS mínimos para uma boa jogabilidade. Este problema é corrigido ao longo do jogo. Já em títulos mais pesados não anotamos qualquer problema, como é o exemplo do jogo Asphalt 8, mas também não conseguimos correr o jogo ao máximo do detalhe gráfico. Não gostámos de nada, ao nível de espaço para armazenamento de aplicações, de ver os 8 GB divididos. É uma tendência que não nos agrada de todo, apenas dificulta a gestão dos utilizadores. As opções de escolher o local de armazenamento apenas aparecem quando colocamos um cartão microSD, por isso não nos agradou a divisão dos 8 GB deste iOS. Ao nível das especificações, o Andy A5QP possui um processador Octa-Core da Mediatek, acompanhado por 1 GB de memória RAM, mais 8 GB de espaço para armazenamento. É um smartphone limitado a velocidades 3G, possui Wi-Fi e Bluetooth, bem como a GPS. Infelizmente não possui tecnologia NFC, nem velocidades 4G, o que pode ser uma desvantagem importante face aos rivais. O preço deste Andy A5QP ronda os 249.99€. Nesta faixa de preço, o principal rival deste smartphone é o LG G2 Mini, ao nível dos smartphones desbloqueados. O Sony Xperia M2 é também um rival à altura. A escolha dependerá sempre da sua principal utilização do smartphone. Tudo o que envolve o ecrã ou a estética do produto, o Yes ganha claramente, tudo o resto é discutível. Onde a derrota é clara é na confiança da marca, LG e Sony possuem mais nome, e na qualidade de áudio onde o Yes Andy A5QP é muito mau. Caso tenha alguma dúvida, não hesite em comentar, se possível coloque o nome do produto em dúvida no comentário. Caso goste deste vídeo, já sabe, clique em gostar, isso ajuda-nos muito. E se ainda não é nosso subscritor, subscreva o nosso canal e siga-nos no Twitter e Facebook. Encontra os links para as redes sociais na descrição deste vídeo. Caso esteja interessado na compra deste Yes, não pode perder a nossa análise completa ao smartphone. A análise completa está disponível em biovalds.com. Encontra o link na descrição do vídeo. Possui informação completa sobre o que achamos deste produto. Vamos ver. Vúsica Transcrição e Legendas Pedro Negri